Fala galera ousada, é o Tom Ferro falando contigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui na presença da Raíssa para mais um vídeo aqui no nosso canal top. E se você gosta de dançar sertanejo, então você tem que estar inscrito, você tem que curtir o vídeo, porque a gente sempre manda conteúdos novos aqui e você só vai receber se estiver inscrito e curtindo as nossas videoaulas aqui. Tá bom? E compartilha também com seus amigos aí que gostam de dançar, vai ser bem legal contribuir com eles. Hoje a gente vai trazer para vocês uma evolução, um passinho super simples de executar, seja você avançado, intermediário, iniciante, pessoa que nunca dançou, vai ser bem bacana, porque é um charme, é um passo que você consegue colocar charme, você consegue colocar elegância e fica bonito de fazer, seja dançando em casa ou numa festa, num baile em qualquer lugar. Tá bom? Vamos ver que passo que é esse? Vou mostrar para vocês aqui, preparou? A gente vai estar na base lateral, vamos pentear, fazer, ó, dispensa, volta e vem para a lateral de novo. Top, né? Fala a verdade se é top esse passo. Vamos aprender passo a passo como é que funciona? A gente vai estar aqui na base lateral, certo? Sai na base lateral, um, dois, três, quatro. Parou. Agora aqui, ó, para dar sequência nesse passo, vamos fazer o seguinte, vamos focar só no braço primeiro, depois a gente junta o braço com a perna. Aí, ó, a gente vai, primeiro, o cavaleiro, o condutor, com a sua mão esquerda, direita dela, vai colocar na sua nuca, tá vendo aqui? E a outra mão vai colocar na nuca dela, minha direita, que é a esquerda dela ali, ó. Aqui, ó, o que eu vou fazer agora? A gente vai soltar a mão que está na nuca, eu soltei minha esquerda, ela vai soltar ali a direita dela, deixar mais frouxa. E a mão que está aqui, ó, eu estou apoiando no ombro dela e ela está apoiando no meu ombro aqui, tá vendo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma ênfase de separação, a gente tem que dar a entender que a gente vai se afastar e voltar depois, tá? Mas como é que ficaria isso? Meu cavaleiro, cuidado que não é para você empurrar a dama de um modo agressivo, tá? Ela só tem que entender que a gente vai se afastar. Então, ó, a gente dá uma pequena intenção, tá? Ó, deu a intenção e dessa maneira aqui, ó, olha que legal que fica esse charme, porque na hora que a gente dá a intenção de separação, o meu braço e o braço dela percorrem aqui, ó, as mãos percorrem pelos braços e até chegar nessa trava final aqui, ó, tá vendo? Chegando na trava final. E para voltar, a gente vem de frente para o outro e aqui eu posso até pentear a minha dama, ó, que é esse movimento de colocar a mão atrás aqui, ó, por cima da cabeça, aqui na parte da nuca, tá? Então, de novo, ó, só a parte das mãos de novo, ó, eu coloquei essa sobre a minha cabeça, na nuca, né, essa na nuca dela. Já pode ir soltando, colocou a mãozinha no ombro. Agora a gente vai, ó, afastar e vai voltar penteando o movimento, tá? Agora vamos juntar isso com o pé? Como é que ficaria? A gente vai sair na base lateral com um, dois, três, quatro. Na caminhada para lá, a gente vai colocar a mãozinha aqui na nuca um do outro, tá? E dama, na caminhada lateral, a gente já vai posicionar o nosso corpo para ficar aqui, meio que de costas. No caso, eu vou ficar de costas para vocês no vídeo, tá? Porque eu preciso estar aqui, ó, para ele conseguir colocar a mão aqui no meu pescoço. Então, geralmente na caminhada, na lateral, a gente está sempre de frente um para o outro. Mas agora a gente vai, ó, rotacionar o corpinho para andar dessa forma, tá bom? E você, condutor, que tem que dar essa liberdade, tá, para ela fazer. Não adianta você fazer isso aqui, ó, ficar de frente, ó, senão ela não vai conseguir. Então, o condutor aqui, ó, ele também vira de lado para a parceira para fazer a movimentação. Chegamos aqui na passada quatro. Agora a gente vai dar ênfase no movimento de separação. E a gente vai fazer a base de abre e fecha, abre e fecha. Vai ser isso aqui, ó. Abre, fecha, voltou. Abre, fecha, penteando o movimento. E aqui a gente pode voltar para a base lateral, tá? E tem um detalhe importante aqui para as meninas na hora que a gente for fazer esse movimento. Raíssa, explica para ela o que é isso. Saímos daqui, no 1, 2, 3, 4, certo? Finalizei no 4. Aqui o peso está na minha esquerda e eu estou com a direita livre. Então eu vou fazer só um slide. Seria só deslizar. Então eu vou continuar com o peso na minha esquerda e vou trazer a direita, ó. Trouxe. Ela continua marcando, tá vendo? Deixa eu vir mais aqui para vocês me verem. Ela continua marcando aqui, ó. Então ela saiu, ó. E continua marcando. Agora eu vou voltar com ela. Vou voltar no caso com a minha perna direita, ó. Voltei. Estou marcando com a esquerda agora. O que eu vou fazer para sair na lateral de novo com o meu cavaleiro? Eu tenho que fazer um contratempo rapidinho e trocar. Para sair com a minha perna direita para a base. Tá bom? Então é isso, ó. Está aqui. E direita, esquerda, trocou direita e sai. Ok? Precisa existir essa troquinha de peso aí, de perna da dama, para ficar bem legal e bem charmosinho. E também para dar certo, porque não vai bater. Se der errado, a sorte é do nosso fato que assistiu a gente. Se amando intensamente bagunça a minha vida. Revira minha cama, meu coração não liga. Se gosta ou se ama, que vai durar um mês ou uma hora. Tem que ser pra sempre, tem que ser gostoso agora. Bagunça a minha vida. Revira minha cama, meu coração não liga. Top então, meu povo. Espero que tenham gostado e que tenham curtido bastante. Essa foi a nossa aula de hoje aí. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Compartilha no grupo aí do WhatsApp dos amigos que dançam, das amigas que dançam. Que a gente vai crescer o movimento sertanejo cada vez mais com sua ajuda. Tá bom? Muito obrigado e lembre-se sempre disso. O movimento do seu corpo, desenvolva sua mente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.